Olá pessoal, estamos aqui com a deputada Alessima, aqui com a galera Malu, aí com o pessoal da direita de Tocantins. Olá pessoal, então hoje o Marizão está aqui visitando a Câmara de Deputados Federal com nosso amigo Cássio. Esse dia que é tão importante para a democracia brasileira, em que vai ser faltada a PEC do voto impresso. Esse apoio moral, essa presença, ela é muito importante. Obrigada, Marizão. Um grande abraço aí para os seus amigos, para o pessoal da direita. Obrigada, Cássio. Obrigado. E é isso aí, vamos juntos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Nós podemos deixar de agradecer o apoio que você deu para o nosso, que foi candidato a prefeito de Ubarizão lá em Palmas. Deixar um abraço para todos os conservadores de direita, todas as famílias da cantinense. Forte abraço.